Vambora, né meu povo? Vambora, vambora, vambora rapaz! He hei! Oh yeah! E aí galera do canal! Estamos aqui de novo com a Ark Super Mods! Oh yeah! Ou melhor! He hei! É meus filhos! Deixa eu, deixa eu fazer um... Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu fazer um carinho em vocês. Um carinho, um carinho aí, um carinho. Bota o dedinho aqui, bota o dedinho ali. Olha o carinho, olha o carinho no seu dedinho. Olha o carinho no seu dedinho. Carinho no seu dedinho, carinho, carinho, isso aí. Coloca o dedinho ali agora, ó. Carinho no dedinho, carinho no dedinho. Cadê o dedinho? Bota o dedinho, carinho no dedinho. He he he! Vambora rapaz! Eu já fiz um carinho de vocês aí, pra vocês ficarem felizes da vida, animados. E agora, eu tenho que dar o que o Real merece. Real, tu merece, porretado Real. Hum, não é Real. Toma Real. Toma Real. Toma Real. Se Real fosse esse pera de gelo aqui, ó. Toma Real. Toma Real. Toma Real. Toma Real. He he he! Vambora, né? Nosso arquirrival tá potente? Tá. Mas nós estamos mais potentes, rapaz. Sabe o que aconteceu, galera? Sabe em qual criatura eu coloquei no mundo? É, meus beijos. Olha este ser poderoso, magnífico, parrudo que nós temos aqui, rapaz. Cadê a Pompiac-chan? Cadê a Pompiac-chan? Tem! 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 Ha ha! É mais lento do que o outro tem, tem, tem. Só que a gente não pode desperdiçar aí Origin Bullets, que ficou muito mais difícil de conseguir do que em Super Mods 1.0. Então, o nosso hackzão chegou. Choquei logo o ovo, porque vocês falam que eu não choquei os ovos. Tem ovo lá no outro mapa, tá na geladeira. Eu não choquei, não. Mas lembrem aí nos comentários quais os ovos que eu tenho lá no outro mapa. E vambora, meu povo. Ó, hackzão começou aqui com 14 milhões e 900 de HP. Não tem afinidade, não tem nada. Então vamos logo dar aqui, ó, duzentão. Pá! Toma aí, ó. Ó, na lapa. Trinta e nove milhões de HP. Eita, aqui esse hackzão vai ficar parrudo, rapaz. Tem aqui as Pó-chanz. Pó-ho-ho-ho-ho-chanz. Deixa eu ver. Ô-ô-ô-ô-ô-ô. Mano, esse hackzão é... É um negócio de outro mundo, velho. A gente já tá com duzentos milhões, velho. Não tem como explicar, mano. Não existe explicar um hackz desse, velho. Agora eu tenho que ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa. É... Injection. Are we one? Deixa eu ver. Ah, mano. Ó, a estamina dele não gasta não, hein? Pensava que a estamina dele ia dar sufoco, mas por mais que é baixa, não gasta não, galera. Ó, mesmo usando esse poderzão brabo dele aqui que corrigiram. Não sei se vocês perceberam que teve um dia que ele ficou sem esse poder. Porque antes, toda vez que a gente usava esse poder, lagava tudo, mano. Lagava, travava mesmo. Mas agora tá zerado, ó. Tá zerado bala. Finalmente. Corrigiram isso aqui. Deixa eu ver a outra. A outra é essa aqui, ó. Essa aqui também. Lagava tudo, rapaz. Mesmo com RTX, i9 de processador, 64GB de RAM. Não tinha nada que aguentava. Agora aguenta. Tô falando, às vezes, o problema não é meu PC, mano. O problema não é meu PC. O problema não é o jogo. Hoje eu tô doidão. Vambora. É... Já foi, né, mano? Vida tá excelente. Sabe por quê? O que a gente pode dar uma stone parruda pra ele, mano? Ó, vamos dar uma de... Deixa eu ver... Como ele é uma das criaturas que, de certo modo, tem menos vida, porque o peixão tem mais... Enfim, né? O ordem tem muito mais. Então eu vou dar uma pedrinha de 400... Não vou dar a melhor de todas, mas vou dar essa de 453. Que só restou agora a de 461. E é melhor que ela. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Vai fazer zoada mesmo. Eu tô com calor. Eu vou... Eu vou ligar o ar-condicionado. Eu não tô nem aí. Ai, tirar a camisa aqui, porque tá... Tá osso. Aí, pronto. Pera aí, galera. Vamos lá, hein? Colocou o fone aqui. Não esquece, meu povo. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sino. Segue no Instagram também aí, ó. Arroba Elite, underline Alex Tracer, tá? Meu Insta aí. Eita. Aí, ó. Ah, meu Insta. Tá bom? Segue lá. Daqui a pouco a gente vai ter nosso aliado número 2, o Menino Urso, gravando. Então você tem que seguir no Insta. Ah, não vi, não. Volta aí o vídeo. Dá uma olhadinha aí. Tem o canal do Elite, onde meu aliado VK já tá gravando, certo? E tem o canal Elite dos Dinossauros, que é onde o meu novo aliado, o Menino Urso, vai gravar, ok? Elite dos Dinossauros. É fácil, né? E deixa eu ver o que mais. Tem o canal Celestial, que é onde meu irmão gravava, né? Só que ele se aposentou, porém tá tendo vídeo todo dia lá, do mesmo jeito. Tá tendo histórias lá, pra quem gosta de histórias. E lembrando, galera, peço o apoio de vocês aí, tá? Vou postar histórias aqui também. Não se preocupe, Super Mods não vai acabar. Pelo amor de Deus, mano. Não fica com essa pilha, não. Eu já falei isso no episódio anterior. Vou falar de novo, tá? É, Super Mods não vai acabar assim à toa, enquanto eu não humilhar os bichos lá. Real, Jordan, quem tiver naquela tribo. Enfim, já sabem, né? Se a tribo de Pitbull estiver lá também, vai sobrar todo mundo na bagaceira. Eu vou me unir aqui, vou me fortalecer até eu acabar com esses caras tudo. Quebra eles no meio. Pra quem tá chegando aqui de paraquedas, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, galera. Dá uma olhada na playlist aí. Ele só coloca assim, ó. Ele só coloca assim, ó. Arca e Super Mods no Glu, Glu, Glu. Que aí você vai ver ali a minha playlist da primeira temporada dessa série. Que tá insana. Que você vai amar. Beleza? Então, já sabe. Véi. Olha o dano desse Rex, mano. Haha. Já tá dando 27 milhões, mano. Que que é isso? Que que é isso? Tem um... Que horda nojenta é essa aqui. Deixa eu passar no meio. Acabando com tudo. Hahaha. Não sobra um, véi. Que que é isso, Rexão? Não sobra nada. Pronto. Já dei meio que o aval aí, né? E galera, aproveitando. A gente tem grupo nos Zaps, Zaps. Tá ligado? A gente tem grupo lá nos Zaps. E... Temos grupo no Insta. Como é que faz pra entrar no grupo dos Zaps? Segue no Insta. Na build do meu Insta, mano. Você entrou no meu perfil, vai ter lá embaixo. Não tem erro. Tá lá. Grupo dos canais. Você entra. E dentro desse grupo dos canais tem conteúdos exclusives, né? E no meio lá, em algum lugar, vai estar o link do grupo dos Zaps. Então é só entrar. Beleza? E segue as regras. Olha a regra da descrição. Quando entrar, pede as regras também. Certo? Pra você não ser banido. Ok? Porque não é eu que dou ban. São os ADMs. E os ADMs não perdoam. Vacilou uma vez. Errou. Quebrou as regras. Eu não posso fazer nada. Então... Entra lá. Fininho. Não manda nada antes de ler as regras. Pra garantir que você não vai ser banido à toa. E... Já é, Elvis, mano. Não me culpem se forem banidos por quebrar as regras. Aí é porque a pessoa não leu. Olha só. Olha um Godzilla. Olha um Godzilla. Um Godzilla, mano. Só que a gente já tem um Godzilla. Só que esse Godzilla aqui tá bem fraquinho. E não é domável. Uai, então ele vai pra vala. Tchau. Já foi. Dropou um machadinho brabo aqui. Cadê? Não sei o que lá. Stone? Uai, cadê? Tá aqui? Cadê o machadinho que dropou? Aqui, ó. Ah, Stone. Hatchet. Nã. Nã. Dessas pérola lá fora. É. Vai começar a encher o loot de tranqueira aí, né? Não tem pra recorrer, mas vamos lá. Aproveitar o embalo. Dar uma opada nesse Rex. E aí, galera? Vocês acham que esse Rex aguenta entrar lá nas cavernas secretas? Nos locais parrudos lá? Mano, tá escurão, hein? Mano, isso. Agora eu jogar com o Hood é isso, né? Mano, fica toda hora entrando na... Na frente dos danos. Que megalodonte lindo, mano! Nossa, véi. Não é domável. Então ele vai pra vala. Toma, vai de arrasta. Galera, aproveitando o ânimo que tá no começo do vídeo. A maioria de vocês não pulou e nem saiu do vídeo. Lembrando, galera. Não pula o vídeo não, tá? Ajuda aí, fortalece. Se você pula o vídeo, você quebra engajamento. O canal vai pro saco. Então não pula o vídeo não, pelo amor de Deus. Assiste até o final aí, sua série favorita. Ajude sua série a continuar. E como eu tava falando anteriormente... Deixa eu pular alguns levels em dano aqui. Hoje eu tô... Eu já tô falante, véi. Acho que vocês perceberam, né? É, enfim. Deixa eu dar uma estaminada aqui. É, uma estamina tá bom. Vou pular mais estamina não, que é desperdício de dano. É... Como eu tava falando... É... Ai, 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 ai. Ah, dá um apoio nas outras séries aí. Não custa nada não, mano. Assim como você gostou de super mods... Como assim? Como? Como? Ah! Oh! 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 Mano! 100 milhões de dano, véi! 100 milhões de dano! Eu não acredito numa parada dessa, mano! Como assim esse Rex como monstruoso desse jeito? Caraca, mano! Galera, galera, galera. Eu tenho uma coisa especial pra mostrar pra vocês. Olha só. A gente sempre tem aqueles boss essences que faz farmabosses, né? Porém aqui, mano. Ó, tá escrito aqui, ó. É... Crio Sinomacrops Summon Reagente. E dá pra spawnar, ó. Ó lá, ó lá, ó. Will Summon Atamed Criogenic Sinomacrops. O Sinomacrops é aquele bichinho que coloca nas costas, ele voa com a gente, faz tudo e tal. Só que aqui, como é um bicho parrudo de domesticação por Summon, eu acredito que esse Sinomacrops deve ser absurdo de forte. E lembrando que ele é uma criatura pequena, né? Então, a gente vai dar uma testada nisso. Pode ser que eu não faça agora. Pode ser que eu faça. Deixa eu ver logo o paranauê desse Rex aqui, que esse Rex vai ficar insano. Eita, nóis. Mas, enfim, né, mano? Eu sempre paro o assunto. Meu Deus do céu, eu não consigo... Eu tenho TDAH. Como é que é esse negócio, mano? Acho que eu não tenho esses negócios não, mas... Eu sei lá. Eu bugo, velho. Tô falando de uma coisa, já boto o assunto no meio. Mas como eu tô falando, né? Dei uma chance aí as outras séries também. Supermods não vai acabar, não acabou, né, mano? Tem três anos de Supermods aí. Quatro anos já. Desde 2021, esse negócio perdura aí. Não acabou. Então, não é agora que não vai acabar, não, meus bichos. Fique sossegado. Fique tranquilo. Então, dá um apoio nas outras séries aí. Assiste aí, mano. Aprende a gostar. Pra pelo menos ajudar o seu elite aqui a... Como é que fala, mano? A prosperar na vida. Quem não segue lá no Insta também, já segue lá, mano. Gosta de carro, gosta de moto, segue lá. Tem um mustangão lá que eu comprei. Meu mustanguinho e meu cavalinho. Então, quem não viu meu mustanguinho ainda, dá uma olhada lá no Insta. Quem já viu, comenta aí que viu. E minhas motinhas também. Eu tenho, pra quem não sabe, uma CB1000, uma S1000RR, BMW. E é isso, né? Tenho uma Supermodo também. Moro numa casa. Bebo água. Faço xixi. Etc. Vambora, né? Vamos seguir aqui. Vamos ver o dano do Rexão agora. Que a gente deu mais um pára nele aqui. Tá insano, hein? Mas agora eu já falei, né? Então, um resumo é isso. Dá um apoio nas outras séries aí. Não é porque... Ah, mano. Não tá vendo vídeo de Supermods. Mano, olha o canal aí. Pode ser que já saiu mais cedo o vídeo. Você não olhou no canal. Então, o recomendado mesmo é que você entre no canal todo dia. Pra olhar se teu vídeo favorito está. Se sua série favorita está. Se não estiver, calma. Vai sair. Fique tranquilo, mano. Eu tô doido pra acabar com o real. Então, fique tranquilo que Supermodo não vai evaporar, não. Tô fazendo isso assim, um apelo mesmo. Porque tem uma galera, mano, que entra no canal pelo vídeo da notificação. Aí não é Supermods. Às vezes teve Supermods uma hora atrás. Mas aí como ele entrou no vídeo que não é Supermods, os caras endói da lopra. Ah, não é Supermods. Então, é isso aí. Vambora. Agora chega desse assunto. Acho que você já deve estar doido comigo já. E querendo mandar eu ir me catar. Vambora. Mano, esse hackzão. Deu pra ver que o bicho tá parudo. Eu já vi que tá sensacional. Então, deixa eu dar logo uma poção de XP. Eu não vou dar logo essa porque essa aqui vai pro level máximo. A gente já gastou poção antes. Aí seria burrice, né? Então, vamos esperar. Beleza. Mais dois levels. Agora deixa eu fechar essa porta do quarto aqui. Porque o acionado tá ligado. E eu não sou dono da coelha, não. Eu posso até ter ações da coelha na carteira. Mas dono dela eu não sou, não. Mas ela não é. Então, vamos jogar dinheiro fora. Fechei a porta aqui. Deixa eu voltar pra minha cadeirinha. Ai. Eita. Mas quase que eu me estrabaco. No chão. Vamos lá. O hackzão tá upando. Não sabe esse vídeo agora, não. Porque vai demorar. Esse vídeo eu acho que vai ser gigante. A gente vai fazer muita coisa aqui ainda. Vamos dar mais uma poção a ele aqui. Ó. Vamos lá. Mais uma poção. Isso. Vai, hackz. Conta esse time. Time ali que enrola, galera. Não é eu não, ó. Não dá pra consumir, ó. Tá vendo? Tem que esperar o reloginho ali contando, ó. Vai, filho. Fica level máximo, hackz. Não fica não, hackz. Mentira. Fica não. Fica não. Ah, ficou level... Ficou level... Ficou level máximo e não me deu um ponto pra aplicar. Que lazarento, mano. Agora o dano deve estar absurdo, velho. Aquele bicho ali tanca, né? Nossa, velho. Nossa, mano. 136 milhões. Dá pra ir naquela caverna lá do vulcão tranquilo com esse redzão aqui, hein? Dá pra ir suaves na neves. Olha só que lindo. Tchau. Faram muito item que eu sei que eu não vou usar. Pelo menos dá pra moer, né? Mano, já vimos que o hackzão ficou parrudo. 136 milhões de dano. Nada mal, ele tem essas explosions também. Ó, 136 milhões. Ótimo. Parrudíssimo. Vamos ver aqui. Opa! Olha só, estimulante. Potente Ballet. Toxic... Mano, eu não vou pegar. Opa, o piante eu quero. Eu não vou deixar no inventário porque vai encher, sabe? E aí... É a escadinha da fabricação das balas, né? Mas... A gente já tem tanto recurso na base pra moer. Eu não vou me preocupar em guardar essas bullets, não. Então, vamos jogar fora aqui esse loot. Loot bom. É... Esse hackzão aqui, ele não é um comedor de ração. Mas deixa eu... Jogar essas pérolas fora. Espera... Eu não entendo porque laga tanto pra jogar item fora, ó. Olha a lerdeza que é. Quando é no inventário do Dino, por exemplo, é rapidão, velho. Agora, quando é aqui, ó... Olha a velocidade. Tá vendo a diferença? Ele não congela na hora que joga. É. Deu pra... Deu pra dar uma liberada no loot. Vai. Não me porcalhou, não. Hackzão level máximo. Finalmente. Finalmente, finalmente, finalmente. Agora sim. Deixa eu... Olha aqui, né? Aí, ó. Pra quem queria que eu passe o hackzão logo. Já tá aí na mão. Tá vendo, galera? Hackzão. Parro, tudo bem? Parece o nosso hackzão monstro que a gente tinha, né? Antes. Só que esse aqui aí, pra quem não tá vendo, é amarelo. Ele é amarelo, tá? Ele não é branco, não. Ele é amarelo. Amarelo. Como nascer do sol. Então. Hackzão, finalmente. Level máximo. Pra quem viu o episódio anterior aí, a gente deu uma opada naquela do do rapper, né? Mas ela não satisfez tanto assim o público, não. Mas tudo bem. Não tem problema. Dá uma olhada aí. Tem gente falando que ela é parruda. Então dá uma olhada aí. Ó, a gente tá com o Hyperprince. Vamos ver se ele é tão forte quanto os outros que a gente tem. Mano. É poderoso também. Mano. Vamos dar duzentão aqui pra esse logo pra gente ver. Caraca, mano. Olha isso. Agora, engraçado. É que toda vez que a gente desmonta, o bicho deita, né? Tá nem aí, ó. É um príncipe de barriga cheia. É um príncipe de berço de ouro. Agora, quando a gente monta, ele levanta. Agora, deixa eu ver uma coisa. É aqui, né? Ah, não tem. Prince Enderals. Esse aqui eu não conheço não, hein? Esse aqui eu não sei quem é, não. Interessante. Esse aqui não é Enderals. Esse aqui é o Hyperprinces. Interessante isso aí, hein? Interessantíssimo. Vamos ver. O dano base. Pá! Quatro bilhões de dano base, velho. Não tem lógica, galera. Não tem lógica. E voa, tá, galera? E voa. Voa. Ele simplesmente voa, rapaz. Agora a gente pegou o lobo. Deixou com um bilhão, né? E se a gente pegar esse lobo agora? Mantendo do jeito que tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Sela, né? Não, sela não. Stone. Eu não vou botar Stone mais parruda, não. Eu vou botar essa de 139 nele, tá bom? Se vocês quiserem que eu coloque uma melhor, vocês me falam. Galera, vocês têm que me falar, na verdade, quais Stone vocês querem que eu coloque em quais criaturas, entendeu? Ó, galera. Tá com 400 milhões? Não vou numpar nada, nada, nada de vida nele. Vamos deixar ele assim. Vamos botar tudo em dano de combate pra gente ver uma coisa. Deixa eu ver. Mais uma poção. Cara, que que é isso? Lembrando, tá? Quando ele tá em latilha, o dano dele é ainda maior. Então, quando a gente coloca ele pra... Que bicho foi que eu vi com 3 milhão aqui? Olha! Ele tem um Wasturekted. Que parada doida. Vem. Toma, nojento. Outro Wasturekted? Toma, nojento. Cadê o boss? Cadê o boss? Toma, nojento. Ó, o boss. Agora eu tô sem aqui, bicho. Esse é um Quetzal. Vai aparecer bosses aqui? Tão voando? Eita, tá ruim de acertar, hein? Deixa eu ver qual é a habilidade melhor. Deixa eu ver se a do que é melhor. Toma. Cadê? Uai? Ah, te derrubei na água, nojento. Aí, ó. Cadê? É, mano. O bicho é espectro, né? Da cor da água. Aí fica difícil. Aí fica ruim. Mano. Eu tinha visto algum bicho de nove milhões de HP. Peraí que eu vi um bicho de nove milhões de HP. Eu vi algum bicho com nove milhões de HP. Aqui, ó. É um canguru. Que parada sinistra é essa, meu irmão? Peraí, peraí. Pelo amor deus. Esses levels atrapalham. Black e Dom. Mano, que parada sinistra, velho. Não, não, não. Deixa o canguru quieto. Deixa o canguru quieto. Peraí, mano. Vamos dar mais canguru. Peraí. Deixa o canguru quieto. Deixa o canguru quieto. Não morreu, não. Ai, ai, ai. Mano, tá morrendo o canguru. Canguru, sai. Sai, sai. Todo mundo, sai. Na verdade, eu quase matei o canguru. O pobre do canguru, hein, mano. Quase. Tenho que acabar com todas essas medusas agora. Mano, um canguru de nove milhões, velho. Não. Não, não, não. Não posso perder essa oportunidade, não, velho. Nossa, mano. Raríssimo. Raríssimo. Eu nunca vi nada assim. Então foi ele que dropou quando aquele Spectrum morreu, mano. Nossa, velho. Tá bem longe de toda a ameaça agora, né? Cadê ele? Tá bem ali. Deixa eu tirar essa água-viva daqui também. Vou dar logo uma... Uma Origin Bullet nele. Pra ele dormir. Vou fazer a proteção, né? Acho que tá longe de qualquer ameaça. Só tem aquele carnivor ali. Deixa eu abater logo. Toma. Beleza. Ah, só faltava, velho. Agora eu não tô nadando. Eu não tô nadando. Beleza. Tá dando um topo. Vai pra terra. Vai pra terra. Isso, garoto. Ai, 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 ai. Consegui. Tem um Spectrum ali? Não, não é Spectrum, não. Deixa eu abater logo. Parece que ele vem causar problemas, né? Dorme aí, cangolo. Dorme aí. Aí tá o melhor lugar. Não, não, não. Não, não, não. Nojito. Sai fora. Cadê, velho? É o canguru, velho. Deixa eu me afastar. Ah, velho. Que ruim, que ruim, que ruim. Desmaiou ali, ó. Não tem ninguém em cima do canguru, não. Não tem ninguém em cima do canguru, não. Olha o Quetzal ali, ó. Cara, esse bicho não morre, não, é? Morre, não, é? Esse bicho não morre, não, velho. Usei a habilidade errada. Cadê o Quetzal? Vem, Quetzal. Vem. Pouquíssimo HP o time dele, velho. Nossa. Não, tá tirando muito, sim. Tá inflamando aí, ó. Essa é a habilidade. Ah, nojento. Finalmente. E aí, dropou alguma coisa boa esse Quetzal? Não, né? Agora, deixa eu fazer a proteção do canguru aqui. Tá de boa. Não tem nada mexendo com ele. Aparentemente, nenhum carnívoro na área. Ele doma com instantane. É só eu dar um instantane aí. Corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vai separar uma. Come, come. Pelo amor de Deus. Come, come. Isso. Isso. Corre, corre. Mano. Perfeição. Morreu. Nossa, o lobão deitado, ó. Não tá nem aí. Ó, deitado, velho. O bicho é parro, o derribo. Não tem conversa, mano. Olha o que o lobo fez, velho. Deitado. Chovelo. Deixa eu olhar. Cadê? Aqui é só em Grammy, né? Então tá, lobão. Vem cá. Vem cá, lobão. A gente achou uma criatura aqui que é... Loucura, mano. Será que o dano é bom, velho? Olha. Olha isso, mano. Que da hora, velho. Ó. Tá com... Olha isso, velho. A gente tomou, tá com 13 milhões. É parrudo, né? Então vamos ter que dar duzentão. Hoje a gente tá assim. Já expliquei no vídeo anterior a matemática pra vocês, né? Que afinidade não importa se é antes ou depois que você der. Quem não entendeu, quem quiser refutar, primeiro dá uma olhada no vídeo anterior, mano. Deu uma aula de matemática lá. Deu uma aula. Então pega a visão. Mano. Canguruzinho parrudo. Simplesmente parrudo. Blackdon. Tô falando pra vocês que tem criaturas exclusivas demais da conta, velho. Deixa eu ver. Blackdon. Olha isso. Que coisa linda, mano. Esse canguruzinho. Mano, dá pra gente farmar filhotes, hein? Com esse bicho aqui. Dá pra gente farmar filhotes. Mas peraí. Tem 34 milhões de HP. E o dano? O dano é bom, pai. A gente não pôr nenhum level, o dano tá bom. Pra mordida tá bom. Vamos ver se tem dano mágico. C. A gente tá pegando pra dentro da bolsa. Que brisa é essa? Vamos ver. É pra farmar? Será que é pra pegar ovo? Carcaça? Não. Não entendi. Oxe. Tem uma habilidade. C. Ué. É. Não é nada. A mordida a gente viu que não é tão eficaz. Mas agora vamos ver. X. Faltou direito. Ó, tem um chute, hein? Tem um jab aqui, hein? Toma, Félix. Vem cá. Toma um jab. Um jab. Pá. Que patada. Mesmo dano? Ou será que é porque ele tem defesa alta? Ou será que tá dando um milhão? Será que tá dando um milhão e ele bloqueou? Vamos testar nos dodôs. Desculpa aí, doutor. Mas... Não. O dodô tá com mais defesa que o Félix. Que brisa é essa? Vamos ver se na hora de pegar levels ele pega bastante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma habilidade. Tá botando direito. O C. X. Control. Nada. Pera aí. O Control ele simplesmente solta caca. Ele é mais um bicho pra plantação, né, galera? Acho que é isso. Eita! Ó a farm pra passar correndo numa árvore. Ele é o bicho mais farmador. Porém, ele tá com... Ó aqui, ó. Tá vendo? Ele fabrica... Não sei o que que ele fabrica. Não mostra o que ele fabrica. Hahaha. Que brisa é essa? É, ele upa muita vida, hein? É, o dano dele também sobe muito bem. Vamos ver. O que acontece, né? Aí, ó. Já tá dando 800 mil. Nossa, Canguru. Dá a pote. É tudo que toda hora ele tá parando pra fazer caca. 800 mil de dano já? Tá ótimo, ó. Na velocidade disso, véi. Pra dar a fuga aqui, se precisar, é com ele mesmo, hein? Tem mais 30 level. Vamos lá. Vou jogar esse aqui fora. Aí, já tá dando mais de 1 milhão. 1 milhão e 70 mil. 4 milhões de dano. Ah, e ele tem a habilidade de inflamar. Nossa, véi. Era pra eu ter deixado. Pra eu ver quanto uma mordida só ia causar, né? Com inflamação? Aham. Então, tá vendo aí? Não conte só com o dano físico dele, não. Porque ele inflama o oponente, hein? Mas a gente vai testar isso. Agora, se conseguir. Ué, 14k? Nossa, isso é um espírito mamaco? Nossa, veio um espírito mamaco. Ele não... Ele não é domável. Que brisa, mano. Eu, hein? Que brisa. Que estranho. Que estranho. Ali, um bicho de 3 milhões e meio. Vamos ver quanto é que ele vai dar de dano. Uma mordida só. Toma. Deixa eu inflamar aí agora. É, não... Não inflamou tanto, não. Talvez esse bicho não sofra tanto com essa inflamação, né? Mas tá dando mais de 1 milhão no chute, hein? O chute tá bem, hein? Muito bem, por sinal. Ó, o chute. Agora vem a mordida. É, o chute dá mais que a mordida. Muito bem, Kimburu. Muito bem, gostei de você. Vamos deixar você de guarda ali da base, né? Eu vou querer dar uns levels extras pra gente aqui, ó. Na pote. Gostei de você, Kimburu. Lembrando, galera, que a gente tem que sempre focar. Na verdade, não é focar, né? Mas a gente também tem que priorizar criaturas pequenas que vão fazer a defesa interna da base, tá? Tem que lembrar desse detalhezinho aí. O que é muito importante. Vamos deixar, vamos dar mais uma pote aqui. Pronto. Aí, ó. Level máximo, Kimburu. Vamos ver como é que ficou o dano. Vamos dar logo uma pesada, né? No percurso. Toma. Ih, rapaz. Desmontei ali, mas eu acabei caindo muito longe. Vamos lá. Pesada. Toma. Oxe. Eita, nós. Uma pesadinha. Vou jogar pra longe mesmo. Ó, um... Um acidente. Toma. Caiu só o osso. Literalmente. Astor Feralz está ruim. Que cela diferente? Vamos deixar guardado? Base no solo. Aqui é engrame, né? Aqui é engrame? Não. Aqui é engrame. Aqui é megachelon. Mamute. Saurop. Saurop eu já levo. Tá bom. Deu certo. Deu bom demais. Kenguru, Parrudin. Eu esperava que o dano fosse um pouco maior, mas... Por ser uma criatura pequena, né? De pequeno porte, o dano não está nada ruim. Nada ruim. Agora deixa eu ver. Shift C. Não. Shift X. Shift C. Shift Q. Shift R. Shift U. Shift Space. Não fez nada. Botão direito. Mordida. É isso, galera. Ele não tem nenhuma... habilidade rara, sabe? Nossa, ele faz isso. Não, não tem. Não tem nenhuma habilidade em especial. O especial dele é a mordida e ele ser raro e ter um HP bom. É isso que ele é. Deixa eu ver uma coisa, né? É isso, mano. Recolher o quê? Recolher. Estranho. Toma aí, ó. Nas costelas. Olha o lagartista e bicho. Vai. Vai. O rap tomou. Ah, tá. Ele ia levantar mais, não? Agora o bicho faz caca por segundo, hein? Então, o Black Craft. Ele é isso, mano. Ele é uma criatura rara, porém uma criatura farmadora, né? Ele é pra... Pra fazer farm. Ele não é pra... Pra PVP, não. Já deu pra perceber isso. Só que, de qualquer modo, pra uma defesa interna de base, ele é uma criatura ótima. É ágil, é veloz, é rápido. É tudo isso aí. Ah, vem pra aqui o pódio. Kenguruzão. Vai. Tem mais um que de bom aqui dentro. Ah, não tem nada, né? Assim, quer dizer, tem... Ah, larga a experiência. Quase que eu deixo. Tem alguns narcóticos, alguma coisa ali, mas não... Não é de tanta importância pra nós. Vamos dar uma olhada aqui agora em mais alguma criatura. Tem as corujinhas também, né? As corujinhas a gente sabe que são... Barrudas. Essa aqui eu vou aproveitar. Vou dar lá uma porção máxima de... De... De levels, né? Deixa eu dar duzentão aqui. Essa corujinha. E vamos upar ela pro level máximo. Deixa eu ver. Ó, mano. Olha aqui que coruja é forte, velho. A corujinha já tá com 56 milhões, mano. Como assim? Como assim? Corujinha com 56 milhões, velho. Nossa. Ó. Olha o HP dessa corujinha. De certo modo, é um voador muito ágil. É um voador parrudo que a gente tem que ter, hein? A gente não tá com nenhum voador assim. Além do peixão, que é muito grande, né? A gente não tá com nenhum voador bom da bola, não, hein? Fora o peixão, né? Voltando a dizer isso aqui. O peixão é muito desengonçado. Muito grande. Muito forte também. Mas desengonçado. Ele é... Vamos botar assim, lento, né? Entre aspas. Porque ele... Pra manobrar, ele é difícil. Pra gente acertar um inimigo pequeno com ele é difícil. Então, o peixão tem muita vantagem. Mas também tem umas pequenas desvantagens que em algum momento de PVP pode ser problema. Então, vamos representar esse voador aqui como a esponha de boa. Depois a gente vai ver uma cela pra ele. Eu não sei qual pega pra ela, né? Mas a gente vai ver uma cela boa pra ela. Peso tá bom. Velocidade de movimento excelente, né? A velocidade, mano. Voa no normal, ó. Fora que ainda tem o rasante, ó. 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 Mano, isso aqui é um bicho pra atravessar o mapa em segundos, ó. Então, a gente tem que dar uma moral, né? Fora que tem essa habilidade aqui. Deixa eu ver se é boa ou se não dá dano. Tem umas que não dá dano, né? É, não dá dano não. Que brisa! Ah, dá torpor, ó. Dá torpor? Vamos ver. Se é 108k de torpor, será que... Torpor ativo. Olha aí, ó. Não dá muito torpor, mas dá um torporzinho. Então, o foco dele é isso aí. Nessa habilidade, né? Porque aqui, ó. Toma aqui, ó. Ele desarrumou o ferro custodinho. Claro que também não é o melhor dano do mundo, né? Tem a visão noturna. E o X faz o quê? Control. Ah, a habilidade dele tá aqui, ó. Lembrei agora. Isso aqui quila qualquer um, meu amigo. Vamos ver, ó. 2.800.000, né? Vamos mandar agora. Ó. 2.800.000 aí, ó. Foi que arrasta. Tchau. A gente não pôde nada de dano ainda. Então... Vamos agora dar uma... E olha só aí. Eu não falei que o peixão é ruim, não, meu povo. Eu não falei que o peixão é ruim, não. Tá mal aí. No negócio. Eu falei que o peixão, ele tem suas limitações. Só isso. Limitações. Ó. Que dano de combate. 64 levels em dano de combate. Vamos ver. Então, Control, né? Deixa eu ver uma coisa. Q, O, R, C, a visão noturna, X, não faz nada. Botão direito. Pera aí. Para o fundo. Botão direito também não faz nada, não. Então, é o Control mesmo, que é a melhor habilidade, né? Deixa eu ver a mordida agora. É a mordida. Tá dando meio milhão. Vamos ver o Control. Ó. O início de um milhão aqui foi... Batatinha. Tá vendo aí? Como é que foi? Vamos lá. Vamos levar essa corujona ali na frente agora. Opa. Quero pegar um bicho aqui. Dois milhões. Vamos ver como é que ela se sai. Ó. Fácil. Easy, easy, easy. Eu tenho medo de testar no order, porque o order pode me derrubar, né? Mas vamos ter que... Ser ousados. Bom, vou botar a corujona no passinho. Passivo. Vou testar daqui. Porque daqui, se ele me derrubar, não dá nada. Porque a corujona tá aqui em cima, tá de boa. Eita, eita, eita. Ah, mas aí, corujona. Fica aí, tá vendo? Eita. Eita. Pegar, porque esse order pode pular em uma pedra, bater e... Ia bater nessa corujona, né? Então, na via das dúvidas, na via dos problemas, a gente não vacila. É melhor não vacilar, não. Só que agora vem corujona de novo. Cadê ela? Tá aqui, ó. Ó. Agora já pede... Vai entender, né, velho? Agora já tá pedindo sela na corujona, sendo que antes não pedia. Vai entender a brisa desse negócio. Mas peraí que esse order... Ele procurou o problema em uma vida dele. Ele não fez nada. Mas não tô nem aí. Tá no order. Aí. Pronto. Vai, minha alfa-rex serve pra isso. Pra acabar com a brincadeira. Quando a brincadeira tá... Tá esquisita. Olha só, mano. O nome do mamaco? Elite. Mesoptecos. Elite. Não tinha um bicho mais forte pra dar o nome de Elite, não, pai. O negócio é esse? Que homenagem ruim é essa aí? Qual o melhor é esse negócio aí, viu? Coloca um Elite parrudo aí pra representar nós. Vambora. Vamos seguindo agora aqui. Vamos ver mais algumas criaturas pra gente ir para e fortalecer. Porque afinal, meu povo, vocês sabem como é que é. A nossa jornada continua. He-hei. Lago. Obrigado.